Mas, Délio, quero falar agora com você sobre outro assunto, falamos aqui desse assunto da Caixa Econômica, vamos falar de política. Você hoje conversou com um dos nomes que hoje lideram um movimento de oposição no estado do Piauí, que é o deputado federal Heráclito Fortes do Democratas. Délio Rocha, quais são as impressões do deputado em relação ao cenário da disputa eleitoral de 2018? Olha, Joel, eu perguntei primeiro até a questão em relação ao partido dele, ao Democratas, qual o objetivo do Democratas no Piauí. Ele disse que, além de fortalecer, então, o parlamento, tanto estadual como nacional, ele também disse que o DEM pretende contribuir com a democracia, com esse momento em que muitos candidatos estão surgindo no estado do Piauí. E ele disse, viu, Joel, que esse surgimento de muitas candidaturas, isso é bom para o estado do Piauí e para o eleitor também. Vamos acompanhar o que disse o deputado. Deputado, em relação à disputa eleitoral no Piauí, o governador Wellington Dias está aí disparado na frente nas pesquisas de intenção de voto, mas surgindo outros nomes, Luciano Nunes, já no início do ano. A última novidade agora, o senador Elmano Ferre. O senhor acha que isso pode dar uma chacoalhada, assim, nessa campanha? O governador Wellington Dias aparece numa situação não tão confortável, porque se você examinar a posição dele nas outras eleições, ele estava bem acima dos 60. Ele agora caiu por 30, 40, é sinal de que não está tão confortável. E isto, em parte, é produto do recall. E no Piauí está havendo uma coisa fantástica. A candidatura do Luciano caiu como uma luva no anseio do povo do Piauí, que quer uma renovação, mas que não quer votar num homem agressivo, quer votar num homem equilibrado, num homem que tenha propostas. E o Luciano está fazendo isso com muita clareza. Olha, eu fiquei encantado com o que eu vi em Floriano. A população de Floriano, cidade politizada, lotou um auditório para aplaudir e concordar com o Luciano. Você sabe que a minha experiência me dá esse direito. Eu vejo quando as coisas estão indo bem, é pelos balançares de cabeça esporádicos dentro do auditório. E eu sou um observador disso. Eu sei que a conversa está agradando quando isso acontece. Por outro lado, nós temos uma chapa de senador muito boa, que é o Wilson Martins, experiente, governador. E o Robert, candidato novo, experiente, deputado estadual. As novas candidaturas também são positivas para a democracia. Você falou do humano, mas se esqueceu de falar do Pessoa. O Pessoa se lançou candidato ao Senado. Eu acho que é positivo. Não se elege ninguém por decreto. Quem elege é a urna. E você chega à urna com a capacidade de mostrar o seu perfil, a sua história ao eleitor que está lhe ouvindo. Essa eleição terá um período de rádio e televisão muito curto, mas será extremamente decisivo. Principalmente no momento em que nós tivermos os debates. Aí o eleitor vai ter, com calma, com paciência, vai ter como avaliar e escolher a melhor opção. O elmano engrandece um debate político, engrandece uma campanha. Vamos aguardar com muita ansiedade, mas também com muita tranquilidade. Joel, o deputado Heráclito Fortes falou aí de experiência. Ele que realmente tem muita experiência. Estreou no Congresso Nacional há 36 anos, em 1982, como deputado federal. Eu até o questionei também sobre essa baixa presença de deputados nesse período, pelo menos aqui na Câmara Federal. Ele disse que é muito comum isso acontecer em ano eleitoral, que sempre é assim mesmo, mas que faz parte da democracia nesse período eleitoral. Os deputados se afastarem um pouco mais aqui de Brasília para tratarem de suas candidaturas em seus estados, nos seus redutos eleitorais. É com você, Joelson. Obrigado, Délio. Trazendo as informações direto de Brasília. Muito obrigado, Délio Rocha, correspondente Cidade Verde em Brasília.